Ah, eu poderia colocar umas bundas, fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat, prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Que do ouro nós desfruta, o que cê vê nos filmes na vida nós exigna E aí, quebrada! Até que enfim chegou a hora Esse moleque foi campeão de uma edição importantíssima Várias vezes que rolava dinheiro ele perdia na final, perdia na semifinal Mas hoje não valia dinheiro nenhum, valia vaga pro regional Aonde o MC vai poder chegar no nacional Então mano, muito parabéns pra você, tá ligado? Esse moleque é o corre, tá batalhando pra caralho, mereceu demais E mano, conta pra nós a sensação de ser campeão da aldeia, de estar aqui hoje Qual a vaga pro regional, mano? Primeiramente, tá ligado? Eu queria tipo assim, falar Que mano, eu ganhei aquela vez, edição 136, tá ligado? Passaram umas edições aí, eu continuei mano, no foco assim Fui chegando nas finais, semifinais, mano, dando o meu máximo sempre E eu voltava, mano, muitas vezes pra casa pensando Caralho, mano, eu tô chegando, batendo na trava em todos, mas não tô ganhando Mas depois, mano, parando pra refletir, quantas vezes eu não vim pra cá, tá ligado? Peguei busão, peguei metrô, cheguei aqui, não fui sorteado, mano E vários moleque passam por isso toda semana, tá ligado? Querendo só a oportunidade que eu tenho toda semana Por isso que quando eu rimo, eu tenho que dar meu melhor ali dentro Não só por mim, tá ligado? Por todos que não conseguem a oportunidade sempre, mano Entendeu? Aí é foda, mano Foi uma sensação, tipo, única de verdade, mano Porque assim, principalmente aqui Eu tava batendo na trava em todas as finais Perdendo várias finais importantes pra mim, mano E na seletiva regional, que era uma coisa que eu tava buscando Eu peguei e ganhei Sábado eu fui na Batalha da Fábrica, lá na Zona Norte Foi a primeira seletiva E eu perdi na final, mano E como? Bateu aquela tristeza, tipo, mano, muito grande em mim Falando, será que eu tô fazendo o que de errado? O que eu tô errando? Que eu não tô conseguindo sair vitorioso Mas eu acho que a questão, mano É que as coisas vão no momento certo mesmo Persistência, mano Entendeu? As coisas vão no momento que tem que acontecer, mano É isso, guerreiro O bagulho é isso Persistência, foco Quanto tempo você ficou sem ser sorteado Pra você vir aqui, batalhar na aldeia, mano? Ah, mano, na aldeia, geralmente Eu fiquei uns dois meses colando sem ser sorteado Aí eu fui sorteado uma vez Depois fiquei mais uns três, quatro, sem batalhar Aí, depois, quando eu tive a oportunidade Eu agarrei, mano Da última vez que eu tive Me sentia mais preparado pra rimar aqui Porque querendo ou não é uma batalha de muito alto nível, mano Os MCs, os melhores MCs sempre querem rimar aqui, entendeu? Quando eu peguei a oportunidade Eu não quis mais soltar, mano Tô fazendo aí o possível pra continuar Por isso, galera Não é brincadeira Aqui na Batalha da Aldeia Toda semana dá mais de 60 MCs E, meu É difícil ser sorteado Mas, mano Quando você for sorteado Aproveita a oportunidade Igual esse menino fez, tá ligado? Igual outros meninos vieram e fizeram E consiga um vaga no ranking Que toda semana você vai estar aqui na aldeia, mano E é isso, pô Uma hora a sua estrela vai brilhar, tá ligado? Não desista E ele não desistiu Quantas finais ele perdeu Quantas semifinais ele perdeu Agora, mano Sua estrela brilhou, mano E, mano Muita fé, sagacidade, velho Que você vai conseguir aí, cachorro Tô torcendo por você E todos os meninos aí, mano Que merece, tá ligado? Então, mano Quem acredita, comenta aí, mano Apolo no nacional, porra Posso deixar um salve antes do vídeo terminar? Queria deixar um salve pros moleques da minha escola Queria deixar um salve pro Big Mike, mano Que é irmão, assim, de caminhada Conheci ele E quando nós dois nem era nada, mano E ele é uma inspiração pra mim Um salve pro Salvador também Que hoje me passou vários papos E eu quero esses moleques Tudo no regional e no estadual, mano Acompanhando todo mundo, certo? Ganhou meia da Storms De premiação Camiseta da Geto Hype Camiseta do Alicerce Educação Kit da Smoking Brasil Mano, tem uma porrada de coisa aqui dentro Camiseta da Smoking Estojo Ceda pra caralho CD Se alguém roubar meu estojo Agora tá tirando, mano Cordãozinho igual esse daqui Que o Tio Bob tá, mano Só kit pesado, mano Agradecer a todas essas marcas Que tão fortalecendo, certo, mano? De coração, mano Isso aí é incentivo pra todo mundo, mano Então, tamo junto Deus abençoe E até a próxima, pessoal Tamo junto, mano Que verdade mesmo Fácil Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti